Depois de anos de espera, a barragem do Paranã, em Goiás, vai começar a ser reformada. O governador do estado, Ronaldo Caiado, assinou a ordem de serviço para o início imediato da obra. A cerimônia foi no local do reservatório, na divisa dos municípios de Formosa e São João da Aliança. Nós conseguimos agora, em parceria com a Codevaz, fazer a recuperação da barragem do rio Paranã e como tal, uma extensão dessa área de irrigação chegando nos assentamentos neste momento e ampliando a área de irrigação para os pequenos agricultores e os assentados. Desde 2014, a barragem já dava sinais de que precisava passar por uma reforma. A primeira fase da obra vai ser estrutural. Depois, serão feitos os reparos elétricos, hidráulicos e mecânicos. O processo licitatório para essa segunda etapa já está em andamento. Isso vai ser um divisor de águas, literalmente, aqui na região, porque isso vai trazer dignidade, vai trazer condições de produção, melhorias na qualidade de vida das pessoas e o lugar vai ganhar também visibilidade, porque nós precisamos de infraestrutura para produzir. A barragem tem 1.800 metros de extensão e capacidade para armazenar 195 milhões de metros cúbicos de água. A obra vai custar quase 6 milhões de reais. Um investimento que será feito pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevaz. A Codevaz se juntou com o governo de Goiás, priorizando aqueles projetos já identificados pelo governo e fizemos esses investimentos, como é o caso aqui dessa ordem de serviço da recuperação da barragem, que vai permitir a irrigação de mais de 15 mil hectares só em Flores de Goiás. O governo federal tem feito todo o apoio à população e todo o apoio ao governo do estado de Goiás no intuito de não paralisar as obras. E vai potencializar cada vez mais o desenvolvimento dessa região, principalmente na área da agricultura familiar. Além de formalizar o começo da reforma da barragem, o governador de Goiás também entregou títulos de regularização fundiária para pequenos e médios produtores rurais da região. Isso é fundamental, as pessoas terem o documento e eu tenho exigido da minha Secretaria da Agricultura que empenhe na liberação o mais rápido possível a regularização das áreas devolutas do estado de Goiás.